Olá, exclusivas e exclusivos que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês a revista 19 e 1 de 2021. 19 de 2020 e 1 de 2021, que é a revista de Ano Novo, que maravilha, gente, pra quem gosta de body, tá vindo esse body bafônico, lindo demais, em renda. Mas, antes de começar, antes de começar eu peço vocês o like, peço a vocês que se inscrevam no canal, você que não é inscrito, mando um beijo pra cada um dos meus inscritos maravilhosos, que sempre estão aqui comigo. E eu tenho um beijo especial também, que eu prometi, que é pra Giza Escudeiro e também pra Tatiana Mello. Tatiana Mello, obrigada por sempre estar comigo, por sempre estar me apoiando. Isso é muito importante pra mim, tá? É, e vamos voltar à revista, né, gente? Tendências para os signos em 2021. Essa capa linda, só não gostei do rosto da modelo, né? Do rosto não, da expressão do rosto. Parece que ela, sei lá, tá caindo. É, mas de repente, por causa da virada de ano, né? Ela tá meio, mais pra lá do que pra cá. Vamos lá, gente, brincadeiras à parte. É, começamos com esse bode maravilhoso, gente, que é o bode chique de milos. Ele tá muito lindo, muito lindo mesmo. Parece até aquele bode, é, aqueles sutiãs Copacabana, né? Tá aparecendo. A parte de trás, ele não é cruzado, tá vendo? Ele tem, é, essa alcinha aqui, os reguladores bem lá atrás. A rendinha, se der pra vocês verem aqui nas costas, ó, ela vem até aqui, até o, é, até lá bem nas costas mesmo. Então, tá bem bonito, tá bem, bem elegante. Gostei bastante, se você quiser também usar com bode. Aqui eles dão, eles mostram esse casaquinho aqui lindo, né? Cheio de paetezinho, mas você pode também tá usando com aquele bode rendado, que é maravilhoso. Gente, logo aqui, ó, tem a tabela de tamanhos. Pode confiar na tabela de tamanhos que mostra o tamanho certinho. Se você, é, tem a sua revendedora, peça ela, vê se ela tem aquele, aquela fita métrica da Demilus, que aquilo ali, gente, vai certinho. Fala certinho o seu tamanho. Então, peça ela, mede em você que dá certinho, tá? Eu já fiz o teste e realmente dá certinho. Aqui temos a coleção Tarantela. É, eu, eu assim, indico pra pessoas que são bem, que não tem barriguinha, né, gente? Porque ele é muito aqui embaixo, não prende o biquíni, na verdade. O Tarantela ou Sutiã é maravilhoso. Mas o biquíni, pra quem não tem barriguinho, ó, ele é muito lá embaixo. Eu tenho um dele, tem hora que incomoda um pouquinho, mas ele é maravilhoso e lindo. Vou passar um pouquinho rápido pra eu falar só das novidades, tá, gente? Esse é o novo conjunto, que é o Sutiã Carense e o Biquíni Carense. Tá lindo também. O modelo, vamos ver, né? Deixa o cliente pedir, vamos ver se ele veste bem. Esse Sutiã Carense, se ele veste bem. O Sutiã Espumado Jeans, vocês sabem que é maravilhoso, veste super bem. E a calça Baixa Jeans também, veste super bem. Claro, evidente, melhor pra quem não tem barriguinha, né, gente? Aqui é o Demilus Vivace, o conjunto. E tá aqui. Agora em cores básicas, as novas cores, que é o preto e o bege. Quer dizer, o lilás, lilás místico. Tá aí, é marinho e preto. Lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Tá muito bonito esse conjunto. Muito bonito mesmo. E é aquele Sutiã que eu achei que não vestia bem, mas ele veste super bem. Então, com certeza, eu vou querer um pretinho dele. Eu tenho vermelho, vou querer o pretinho. Aqui também o novo conjunto, que é o Demilus Bombem. Tem novo conjunto, tá lindo, muito bonito. Tem detalhe de onça. Tem aqui também o Kismé, o conjunto Kismé, sob o signo da beleza. Olha, linda calcinha, bem grandinha. Bonita, veste bem, tanto em magrinha como em plus size. Maravilhoso. O biquíni já deu bom bem. Eu acho que é assim que se pronuncia. Já é mais baixinho, né, gente? Vamos lá. O Quatá. O Quatá é maravilhoso. Ele, na verdade, tá voltando, né? Porque eu tenho um conjunto desse. Um conjunto não. Um Sutiã desse. Ele é vermelho, cheio de pedrinhas. Pedrinhazinha, assim, que parece de brilhante. Ele é maravilhoso, também veste super bem. Muito bom. Esses vocês já conhecem. A coleção Copacabana, que é maravilhosa. Tem um novo conjunto, que é o Anisette. Tá aqui, lindo. Pra vocês. Uma oncinha com essa rendinha. Linda e maravilhosa. A coleção Caribdes, que vocês também já conhecem. Várias cores. Aqui o conjunto. A coleção Tato, que vocês também já conhecem. Foi lançada na campanha passada. Lindo. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode falar comigo. Tá vendo? O bode, ele parece com esse Sutiã aqui. Idile, coleção Idile. O Copacabana, esse novo bode. Que é maravilhoso. Vou passar rapidinho, que vocês já conhecem. Conjunto Sirê. Esse aqui é o conjunto Lover. Tá lindo também. Muito lindo esse Sutiã. Que ele é mais alongadinho, né? Pra baixo. Veste abaixo do busto também. Muito lindo. Tá aí. Esse aqui foi coleção nova na campanha passada. Sutiã Flautin. Nessas novas cores. Sutiã Dark. Lindos, lindos. Conjunto Lousane, também, que vocês já conhecem. A Deus Langerie Velha. Com certeza. Olha. Sutiã Albade. Calça clássica. Também Albade. Lindos. Impression. Vou fazer comentários de algumas coisas. Mas outros isso aqui, sem comentários, né, gente? Gente, o Model Air é maravilhoso. O Body Modelare tem várias cores. Eu tenho clientes que colecionam. Tem um de cada um. Sempre comprar um numerozinho a mais, tá? Do Modelare. Porque ele tem alta compressão mesmo. Ele é uma cinta. É maravilhoso. Mas é usado como um body normal, uma blusinha. Fica maravilhoso. Vou ser chique, erérrima. E o novo body também aqui, gente. O body Midnight. Que tem a camisola Midnight, né? Ela veste super bem. E agora veio o body. Olha que lindo esse rosa, gente. Outubro rosa, gente. Tá maravilhoso. Esse body Demilus Monet. Também muito lindo. Esse aqui, eu quero um dele. Eu vou pedir na campanha agora 17. Na minha... Quando chegar a minha caixa no dia 23. Eu acho 22, 23. Eu vou mostrar pra vocês. Tem caixa, gente, que chega primeiro pra algumas revendedoras. Aí apresentam primeiro. E tem outros que vêm... Pra mim, por exemplo, vêm bem depois de outras revendedoras. Mas eu vou estar aqui sempre mostrando pra vocês o meu ponto de vista. Aqui a nova cor do body Rantelli. Que é o vinho Barolo. Lindo, né, gente? Assim, eu acho ele muito simples. Sempre falei, continuo falando. Mas ele tem alta compressão também, tá? O número, você pode comprar um número maior com certeza. Porque ele aperta muito. Muito, muito, muito. Bóris, bóris que vocês já conhecem. Maravilhosos. Esse aqui, o Angelete, tem alta compressão. Flair. A calça Flair. Maravilhosa. Que eu tenho várias. Que eu tiro o Flair, né, gente? Que eu não gosto dessa... Porque eu sou baixinha. Cadeiruda. Então, não fica muito legal. E essa coleção do body Demilus Sex, que estão amando. Minhas clientes estão amando. E cada vez mais tá crescendo. Porque Demilus tá vendendo muito. Tá tendo muita saída. Esse body transpassado também. Tá vendendo bastante. E agora, novas cores. Vermelha e azul capre, se eu não me engano. Eu tô vendo junto com vocês. Tá? Eu acabei de baixar. Tô mostrando pra vocês. Deixa eu ver aqui se é azul capre. Número 1. Deixa eu ver aqui. É azul astral. Não é o capre. É o astral. Tá lindo também. Muito bonito. Os biquinis. É o kit de 3 biquinis. O kit de 3 calças cavadas. Que também virou sucesso. Tá aí, ó. Bastante. Muitas estampas. Esse nem se fala, né, gente? O fio dental buquê. Venda certa. Sempre tem o biquini buquê também. Tanto fio dental como biquini. Também é venda certa. Vende muito. Tá? Para mulheres elegantes. Descoladas. Charmosas. Poderosas. Emponderadas. Sensuais. Sensíveis. Apaixonadas e exuberantes. Tá aí pra vocês. Esse vocês também conhecem. A coleção Rivale. Que tá com a nova cor vermelho. Vamos lá. Tá linda essa revista, gente. De final de ano. Ah, coleção Ultraleve. Quem não gosta de Ultraleve, gente? Todo mundo gosta. Agora, tem muitas cores pra você escolher a sua preferida. Tá agora esse aqui, ó. Ultraleve também. Número 1 é o Top Auro Ultraleve. Eu amei, gente. Tinha ele do Copacabana. Agora, no mesmo modelo, botaram o Auro. Que é o Ultraleve. E essas camisetinhas também. Esses tops, né? Na verdade. Deixa eu ver aqui. 3. Top Variance Ultraleve. Ai, deve ser uma delícia, gente. Eu amei. Amei. Sempre novidade, sempre inovando a Demilus, né? Aqui tem as calcinhas cintas. Que vocês já conhecem. Aqui também a bermuda. As bermudas com bumbum. Outras rendadas. Lindas que vocês já conhecem. Tem a coleção Cecily, que vocês já conhecem. A nova cor aqui do... Da calça Demilus Tenager. Tenager. Eu acho que é assim que é Tenager. Né? Tenager. Não sei como que se pronuncia. A nova cor, vermelho. Aqui tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse sutiã eu tenho, gente. Ele é maravilhoso. A costura embutida não marca sobre a roupa. E realmente não marca. Ele é maravilhoso. É o sutiã Demilus Paraíso. Muito bom. A coleção básica. Vocês já conhecem. Né? A sutiã maternal. Vocês já conhecem. Sutiã Rivale. A coleção Rivale, né? Os bouchier Marilyn Vertigem. Bouchier Extra Marilyn. O Inveja. O sutiã Inveja. Maravilhoso. Super Up. Esses maravilhosos que vocês conhecem. Super Up Danube. Super Up Demilus Miracle. Pra quem quer mais volumes, né? Tá aí. Tem alguns... Algumas... É... Aqui... Deixa eu ver aqui. Costas decotadas. Sutiã decotado. Embale bonito. Embalagens. Então, aqui alguns utensílios. Né? Que vocês já conhecem. Coleção Cotelê. Vocês já conhecem também. Ah... Eles são super confortáveis. O Alegreto também. Super confortável. Venda, assim... Muito boa. Conjunto Orquídea também. Que é o mesmo recorte, né? Do... Do Alegreto. Tá aí. Novas cores maravilhosas. Esse aqui, gente... Esse aqui, gente... Esse sutiã é maravilhoso. Que é o Iridien. Ele veste super bem. Ele é muito gostoso. Assim, pra quem tem bastante seios, ele comporta muito bem. E agora com a nova cor. Deixa eu ver aqui. É azul. Deixa eu ver aqui pra vocês. É... Eu não sei. Porque eu tô vendo juntinho. Eu tô vendo juntinho com vocês. Deixa eu ver. É azul alguma coisa. É... Lilás Místico. Ah... Marinho. Ué... Tá sendo como Marinho. Aqui no computador parece um azul. Mas é azul, na verdade. É azul marinho. Ele é maravilhoso. A mesma coisa... Promenade. É o mesmo corte. A diferença é muito pouca. Né? De os dois. Aqui é o conjunto. A coleção Chanson. Que foi nova coleção na... Na dezesseis e dezesseis... Na quinze e dezesseis. Né? Essa aqui é a dezessete e dezoito. É a dezoito e dezen... A dezenove e dois mil e... E vinte e um. Essa daqui. Um de dois mil e vinte e um. Ô meu Deus. Lícia, o que que tá acontecendo? Sutiã limpo conforto. Que vocês também já conhecem. A alcinha dele é mais... É espumada e é mais grossinha. Pra maior conforto, tá? De quem tem bastante seios. Não incomoda. Ahn... Aqui... Essa coleção que vocês já conhecem. Modelador Galard. Sutiã. Massage o control. Cinta também. Massage o control. Tá aqui. Maravilhosos pra vocês. Quem gosta... Quem gosta também aqui a... A... A Nágua Chantal. Me perguntaram sobre o... Sutiã novo violão. Se fica o biquinho. É... Eu acho que fica sim. Fica o biquinho sim. Se você... Mesmo que seja... Fique bem comportadinho nos seios. Fica tipo um biquinho sim. E a mostra sim na roupa. Então... Se você não gosta que fique aquele biquinho. Não adquira esse. Tá gente? Que é o... Sutiã novo violão. Ele fica assim. Aqui é a coleção pra quem tem... Costas estreitas. E... Bustos elevados. Né? Maiores assim. Então... Nós revendedoras sempre estamos falando sobre isso, né? Para... Para as pessoas que tem seios maiores e costas estreitas. É esse. É o especial taça C, né? Tem uma coleção. Tem não só um. Tem vários pra escolher. Mas quem tem seios pequenos e costas largas. Tem que ficar usando extensor. Então é aquela coisa incomoda e tal. E que chegue a demí-los, né? É... Esta reclamação. E que eles façam pra quem tem seios pequenos, né? Com certeza. Porque todas nós merecemos, né? É... Um conforto. Então que eles possam fazer... Isso para as pessoas que tem seios pequenos e costas largas. Para ficarem confortáveis também. Tá aqui a camiseta... O camisete suporte. Vocês conhecem. Essa coleção é antiga. Né? É... Muito boa. As meias que andam. Que é 3 quartos. É... Sem ponteira. Com ponteira. Tem a... O modelador de milos, né? Que é completo. Com short. Ou só a calcinha. Maravilhoso. Mais sutiãs maternal. Que agora tem com... Tem mais assim... Mais bonitos, né? Para a grávida também se sentir confortável. Bonita. Não com aquela coisa lisa. Só aquele negócio assim... Preto ou bege. Não. Agora tem outras cores. Tem com rendinha. Então é bem legal. Eu gostei dessa... Coisa da Demilus, né? Dessa preocupação que teve com as grávidas. Tá aí o short doll. O bórezinho do bebê. Para combinar com a mamãe. Essa nova coleção. Que tá linda de borboleta. Gente, eu amo borboleta. Borboleta é transformação. Então eu amo borboleta. Tá aí. Tá linda a coleção. A nova coleção. É... Deixa eu até falar para vocês. É o short doll. Né? A camisola borboleta. O bermudol borboleta é a pantufa em plush. Que eu tenho a rosa e tenho a azulzinha. E meu esposo também. Ela é super confortável. Short doll grenade. Que são... Vocês já conhecem. Ahn... E agora o novo short doll. Gente, uma bela noite de sono. Olha que lindo. Que lindo esse short doll. Deixa eu ver. Dengosa. Olha que sique. Gostei. Short doll dengosa. Preto e branco. Para começar. Mas com certeza caindo no gosto do povo. Vem... Das clientes. Vem outras... Né? Outras cores para a gente. Ahn... A camis... A... O conjunto cálice, né? Essa coleção cálice. Que nós já conhecemos. A coleção... Aí. Cálice ainda. Nós já conhecemos. Camisola tentadora. Maravilhosa. Tem outras cores. E a camisola gueixa. Também. Lindas. Que vocês já conhecem. Aqui. É para a família toda. Né? Gente. É a linha dog. Para a família toda. Para a Mimi. E... Aqui é para a turma do pijama. Que é a linha amizade. A mamãe. E a filhinha. Que coisa mais linda. Né? Gente. Tá muito bonito mesmo. Aqui vocês conhecem também. O conjunto recreio. Esses conjuntinhos infantis. A linha ultra leve. Tim. Bem... Bem agradável. Bem legal. Aqui é o novo também. É o número 5. Vamos ver. Short da menina. Unicórnio. Que tá lindo. Ah! Tem meninos também, gente. Que vocês já conhecem. O novo é esse 5 também. Que é o pijama Kid. Dino. Lindo. Tá aqui, gente. O número 1 é o top estádio ultra leve. A calça estádio ultra leve. Que são maravilhosos. Que são maravilhosos. Eu tenho. Já fui no modelando. Tenho lá. Maravilhoso. Muito bom. Vocês podem... Ele estica bem, tá, gente? Se você usa G. Eu, por exemplo, eu uso G. Nele, eu uso M. Né? Que agora... Ah, é. Me perguntaram sobre ele. Deixa eu ver aqui. Que agora mudou, né? É tamanho A que veste P e M. E tamanho B que veste G e extra G. No caso, eu comprei o tamanho A pra mim. E ficou excelente. Ficou excelente o tamanho A. Eu amei. Então, se você veste G, você pode comprar o tamanho A que vai ficar perfeito. Tá? Em você. Porque ele estica muito. Ah, essa aqui é a coleção que vocês já conhecem. Demilus Dance. Demilus Dance. E calça legging também. Essa também é a coleção antiga. Ritmo. Conjunto Ritmo. Sutiã Olimpo. Aqui as meias da Demilus são maravilhosas. Vocês já conhecem. Aqui as bermudas também. É plus size normal que vocês já conhecem. Essa que vai até abaixo do peito que levanta o bumbum e firma a barriguinha. Aqui as meias da Demilus. Vocês já conhecem também. Algumas são novas. Tá aqui. Essa blusa, gente. Feminina UV e masculina também. São maravilhosas. Comprei pro meu esposo. Ele aprovou. Ele disse que é uma delícia pra andar de moto e não expõe você ao sol. Então, elas são maravilhosas realmente, tá? E protegem como o prometido. Aqui é a linha Demilus Solar. Tá maravilhoso. Vocês já conhecem. Tudo tá tudo lindo. Tudo muito maravilhoso. Tá aí a linha Solar. Tem cada estampa maravilhosa, né, gente? Florida. Tem animal print. Muito bom. Escolha o seu. Aqui é a samba canção. A coleção masculina. Algumas meias também. Pijama. As cuecas. Boxer, clamuflado, ultraleve. Da linha Zeus. Tudo da linha Zeus. Deixa eu ver. Aqui é novo. Aqui eu tenho que falar. Nova bermuda Zeus. Bermuda, gente. Bermuda pra praia. Que chique. Eu não tinha visto ainda. Bermuda praia Zeus. Tá linda. Linda, linda, linda. Amei. Duas estampas exclusivas e maravilhosas pra vocês. Aqui, continuando da linha Zeus. E a nova cueca boxe esportiva. Ela é um pouquinho mais longa. Olha. Microfibra elástica. Maravilhosa. Aqui é a sunga Zorba, né? Que vocês conhecem. Boxer, Zorba. E sunga light. Sleep light. Sleep comfort. Que vocês já conhecem. E aqui é a contra capa. Ai, não acredito, gente. Tinha o rosa. Agora tem o branquinho. Ai, amei. Amei. O bode canelado ultra leve, gente. Listrado. Amei o branquinho. Com certeza também será meu. Já tenho as minhas duas compras. Que é o bode canelado. E o bode lá do início. Com a manguinha de renda. Tá lindo demais. Que é o preto, né? Claro. Eu amo. Amo. Muito obrigada, exclusivas e exclusivas. Por terem ficado comigo até agora. Um beijo. Um abraço. Olha, vocês são muito importantes pra minha vida. E, gente. Os 4K chegaram. E eu agradeço muito, 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 muito a vocês mesmo. Pelo carinho de vocês. Pelo... Ai, eu nem sei, gente. Eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar. E por ter colocado vocês na minha vida. E que Deus venha abençoar a vida de cada um. Dê saúde, prosperidade pra vocês. E, ó. Um beijo. E obrigado por ter ficado comigo até agora. Muito feliz por vocês estarem comigo. Beijo, beijo, beijo. E aí Obrigado.